ADDH, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, doenças intestinais crônicas, degeneração macular, degeneração da bainha de mielina, em pessoal aí com Alzheimer. Temos também aí o problema de Parkinson. Olha só, são muitas as causas possíveis, por exemplo, doenças autoimunes, doenças autoimunes estão linkadas ao que está atrás de mim. Isso aqui é uma plantação de milho. E como você sabe, todo o milho brasileiro é transgênico. O processo de transgênia, processo transgênico, ele pega o embrião do milho e no DNA do milho é inserido, por exemplo, o milho BT, é o DNA de uma bactéria chamada Bacillus. Bacillus, me esqueci aqui, mas é alguma coisa parecida com isso. Depois eu vou falar para você aí o que que é. Então esse milho agora, ele se torna, digamos que um veneno para lagarta que comer. Lagarta que for comer esse milho aqui, essa lagarta vai ter um problema intestinal, né? Essa toxina produzida por esse bacilo vai fazer com que essa lagarta morra com problemas intestinais. Além disso, nós temos também, por exemplo, o Corn Red, que é o Roundup Red da Monsanto. O Roundup Red é introduzido no milho uma molécula de glifossato, que é o princípio ativo aí do Roundup, e quando for pulverizado nessa lavoura aqui, por exemplo, o Roundup em cima de toda a lavoura de milho, os matos vão morrer, né? As plantas daninhas vão morrer e o milho vai ficar intacto. Só porque no DNA dele tem uma molécula aí do glifossato. Então é assim que funciona a transgênia, no caso de milho, soja, algodão e algumas outras, alguns outros transgênicos que nós temos. Agora, o problema é que isso vem causando sérios problemas de saúde. Só que os cientistas relacionados a pesquisas que são contratados por essas grandes geneticistas, eles nunca vão concordar que é os transgênicos, né? Que pode ser os transgênicos que está causando mal, tantos males para a população. Os primeiros produtos transgênicos, alimentos transgênicos, apareceram no mercado em 1994, provavelmente por aí, tá? E eu me lembro que na década de 80 a gente não tinha essa pandemia, essa epidemia maluca de problemas de saúde que a gente está tendo hoje, principalmente autismo, doenças autoimunes e desordens do sistema digestivo, sem falar Parkinson, Alzheimer e outras coisinhas mais, tá? E de uns anos para cá, isso se tornou pandêmico, epidêmico e hoje praticamente que... Parece que uma em 48 crianças que nascem, nascem com autismo, né? Tem algum grau de autismo mais leve ou mais grave. E existem pesquisas aí apontando que até 2030, 2050, praticamente 50% das crianças terão autismo. Isso pode estar relacionado aos transgênicos e aos pesticidas, tá? Que são espalhados pelas colheitas do mundo inteiro, tá? Relacionado. É claro que também tem uma porção das vacinas aí, que ajuda bastante nessa questão, principalmente relacionado ao alumínio e alguns outros adjuvantes da vacina. Mas o milho, a soja, o trigo, todos estes são os maiores culpados, digamos que, desses problemas sérios. E eu estava olhando agora uma matéria interessante que saiu, um casal lá dos Estados Unidos conseguiu provar no tribunal que o câncer que eles têm, parece que há nove anos já, foi causado pelo Roundup, tá? Eles usaram o Roundup por todo esse tempo, não usaram os equipamentos de segurança adequados e tudo isso foi levado em conta para o juiz dar o veredito de 2 bilhões de dólares de indenização para esse casal lá dos Estados Unidos e tem mais 13 mil processos em cima da grande geneticista Monsanto contra o Roundup, tá? Então isso aí vem trazendo transtornos muito ruins para a saúde da população e como eu disse a vocês, na década de 80, que eu cresci, a gente não via esse número alarmante de problemas de saúde que nós temos hoje relacionados, por exemplo, a isso que eu acabei de falar para vocês. Agora está astronomicamente complicado, 2010 até hoje, 2019, nós temos casos e mais casos e mais casos e mais casos e os consultórios cheios, a medicina não dá conta e está virando um problema aí de saúde pública já muito complicado. Olha só, você está vendo aqui o milho, né? A lagarta, ela vem aqui, come esse milho e ela morre, porque ali naqueles grãos de milho, ali ó, tem uma molécula ali de glifossato e tem também aqui, na verdade, o DNA da bactéria, bacilos, e isso faz com que a lagarta, ela morra. E alguns outros insetos também que comerem as folhas, tá? Todas vão levar de presente aí esses venenos. E quanto ao matador de mato, os matadores de mato, eles não vão afetar o milho, porque dentro aí da genética do milho, o que você tem? Você tem uma molécula de glifosato, o milho ele vai crescer resistente então a esse veneno. Quando for jogado veneno aí, ó, na plantação, vai matar o mato e não vai matar o milho. Olha só. Agora, se bem que ultimamente alguns dos proprietários de fazenda nem estão jogando mais veneno para matar o mato. Eles deixam crescer o mato junto com o milho aí, depois vem, colhe isso tudo e pronto. Então, vamos lá.